No Tag de Volta hein galera, vamos pra mais um vídeo aqui do Mercado da Bola na vida real, é obviamente E manos, temos aí algumas informações de alguns jogadores que estão sendo cogitados por times brasileiros Então, vamos começar com o primeiro, que é o mais importante, eu acho que a maioria dos torcedores do Flamengo quer saber E não só os torcedores do Flamengo, mas também todo o público aí que gosta de futebol e que viu o rei da América, Gabigol Aí, o artilheiro do Brasileirão, jogar muito esse ano, então ele está na mira do Chelsea, é isso mesmo manos O futuro de Gabriel Barbosa tem se tornado uma verdadeira novela Além do West Ham, o Chelsea também teria demonstrado interesse na contratação do herói rubro-negro na Libertadores 2019 E de acordo com o jornal inglês The Sun, Gabigol se encaixa no perfil de jogadores jovens com que o técnico Frank Lampard gosta de trabalhar Os Blues buscam reforços, já que não puderam contratar na última janela de transferências Então, Gabigol segue forte aí como uma forte especulação aí para o ataque do Chelsea Temos também aí Edilson, muito próximo de acertar o seu retorno ao Grêmio Isso mesmo, após dois anos, o lateral Edilson pode voltar a vestir a camisa tricolor Ainda com o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020 O jogador tem um acordo financeiro com o Grêmio encaminhado Mas ainda precisa buscar a rescisão com a Raposa E a informação é do Rafael Gomes, lá o repórter da Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul Então, está muito próximo de um acerto Inclusive até vi esses dias, esses dias não né Vi hoje uma imagem mostrando né Sobre essa negociação que o Cruzeiro teve com o Grêmio Que não foi lá muito favorável ao Cruzeiro O Cruzeiro que pagou caro com isso Tendo um salário absurdo aí pelo Edilson E além de pagar um salário absurdo Eles deram ainda o Alisson e o Tony Anderson na negociação Ou seja, o Tony Anderson que o Grêmio aí vai acabar vendendo agora Pode ser vendido aí por 15 milhões E o Alisson que acabou aí virando titular E é uma jovem promessa também Que o Grêmio está consolidando no seu time E além disso né galera Agora o Edilson pode estar voltando ao Grêmio Sem custo algum, pagando aí apenas o salário dele Baixando o salário dele Porque obviamente ele não vale mais Do que ele valia há dois anos atrás Então o Edilson vai vir aí a preço de banana pro Grêmio E ainda vai continuar com o seu Com as suas duas peças aí O Alisson e o Tony Anderson E o atacante Júnior Viçosa Ele mesmo que já jogou no Grêmio Foi anunciado aí pelo Vitória A chegada então do atacante Júnior Viçosa Pra mais uma vez buscar o acesso aí A Série A Juntamente do Vitória né Um jogador de 30 anos Estava na América Mineiro E tem no currículo dois acessos A primeira divisão Pelo Goiás E o Atlético Goianiense E agora o outro jogador Muito cogitado aí Que está sendo muito badalado Pelos flamenguistas É Lucas Podolski Ele mesmo mano Aos 34 anos O atacante alemão Lucas Podolski Acaba de ser campeão Da Copa do Imperador do Japão Com o Wiesel Kobi E em 2014 O jogador criou uma ligação Com o Flamengo Durante a Copa do Mundo no Brasil E segundo informações do jornal alemão Konnerstag Anzänger Da cidade de Colônia O rubro negro se movimenta Em busca da sua contratação E muitos aí Queriam saber também O futuro de Thiago Neves Depois de toda aquela novela Que teve com o Cruzeiro Então agora está tendo Um clássico argentino Em busca do Meia atacante O repórter André Hernan Do Grupo Globo Trouxe a informação Que tanto Boca Juniors Quanto também River Plate Entraram em contato Em busca de informações Sobre Thiago Neves Do Cruzeiro Os dois times Ficaram de conversar Mais a fundo Sobre uma transferência Para a Argentina Em janeiro E aos 34 anos O meio campista Tem salário alto E não deve ser aproveitado Na Raposa Na Série B E o Felipe Melo Pode estar de saída Do Palmeiras Isso mesmo Mas pode estar chegando Um novo lateral aí Para o Palmeiras Sem nenhum reforço Acertado Para a nova temporada O primeiro negócio Do Palmeiras Em 2020 Pode ser uma troca O Galatasaray Da Turquia Sinalizou interesse No retorno De Felipe Melo Ao clube E queria uma negociação Sem custos Como seria isso? O Palmeiras Recusou E pediu O lateral direito Mariano Em troca O jogador Mas basicamente Hoje as notícias Foram essas Do Mercado da Bola Pode estar acontecendo Muito mais Em breve Eu vou tentar trazer O máximo que eu puder Aqui no pouco tempo Que eu tenho Para estar trazendo As notícias Do Mercado da Bola Para vocês Que tem muita gente Que chega no serviço Chega no colégio Que entra no Youtube Que dá uma olhada Sobre as notícias Do Mercado da Bola Ver alguém comentando E conversando sobre Porque as vezes Um dia é tão cansativo Mas que a gente não quer Ficar lendo e lendo Quer ver alguém Conversando Falando sobre Então Manos Entra aqui no canal Se inscreve Deixa o like Se vocês não gostaram Se vocês não gostaram Se vocês gostaram do vídeo E se vocês não conheciam o canal Se inscreve aí Para vocês não perderem Nada Beleza? Então galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau